Olá, meu nome é Flora Alves e hoje o Talk Nege está aqui no Caneta de Ouro para mostrar os bastidores desse grande evento que vai contar com muitos talentos além de fazer entrevistas com alguns dos maiores nomes dos compositores sertanejos do Brasil. Se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo! Estou aqui com a Lila Sales, que é cantora e compositora da Bahia. Lila, conta um pouco da sua história pra gente. Então, sou cantora e compositora, sou de Salvador. Mas, através do Henrique Batista e desses eventos que acontecem, né? Da Single Wings, da Elites, eu tive a oportunidade de estar vindo pra Goiânia e estar compondo com os ex-compositores e aprendendo, fazendo network. Então, sempre eu estou vindo aqui pra Goiânia pra poder estar aprendendo aqui com vocês, né? É, vocês são que buscam certamente. Qual é o seu sentimento de fazer parte disso? Como está sendo essa experiência pra você? Eu estou super feliz com o convite. Sou da Henrique, né? O Henrique Batista é muito amigo do Everton Matos. Esse convite, eu me sinto lisonjada de estar aqui. O Everton Matos é uma pessoa de grande referência na música sertaneja, na música brasileira, nacional. Então, pra eu ter a honra de estar aqui com ele, gente, presencial, e saber que eu vou compor com ele daqui a pouco, é algo que a gente não tem palavras. Eu só tenho gratidão. Estou muito feliz mesmo por estar com vocês aqui. E, Lila, como e por que você escolheu a música sertaneja? Então, eu já cantei axé, samba, MPB, já fiz alguns covers. Em Salvador, sou bem conhecida com os nichos que eu trabalhei. Mas, no final de 2019, eu fui convidada pra fazer um show sertanejo num shopping grande em Salvador, conhecido como Iguatemi na época. Hoje é shopping da Bahia. E foi um público que juntou muito grande. O shopping pediu pra eu fazer um show de novo. Isso não tinha acontecido com outras duplas ou com cantores lá. Foi algo realmente inédito. Eles pediram e conseguiram repetir, né? Eu cantar de novo. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, gente, eu quero fazer isso. A partir daquele momento, eu me apaixonei pelo nicho. Eu fui criada em Brasília. Eu nasci em Salvador, mas... Oh, perdão. Eu nasci no interior da Bahia. Moro em Salvador. Mas eu fui criada em Brasília e vinha sempre a Goiânia, sabia? Quando eu era pequenininha. Isso deve estar na minha memória, né? Exato. E quando eu me vi cantando sertanejo, eu nunca tinha cantado sertanejo, eu senti que aquilo era pra mim. E falei, vou começar a compor sertanejo. E daí, desde a pandemia, estou fazendo meus cursos, vindo pros eventos, mentorias, e comecei a liberar minhas músicas, a compor com esse pessoal já estourado, com hits. Estou muito feliz e por isso que eu estou no nicho sertanejo. Porque também a praça, a barca, o pessoal é muito espontâneo, amigo. É muito bom estar com o pessoal do sertanejo. Eu me sinto acolhida, verdadeiramente. E, assim, você comentou que daqui a pouco vocês vão compor todos juntos, né? Como que vai ser esse processo de compor? Tem muitos compositores aqui, o evento está grande, tem muita gente. Como que vocês vão fazer isso? Olha, eu não saberia te dizer especificamente qual é a metodologia, a didática que o Everton vai utilizar. Eu nunca compus com ele. Vou ter a honra de compor presencialmente, né? Eu conheço ele presencialmente hoje. Eu sou fã. Mas, assim, quando tem evento, geralmente, né? O Henrique Batista e os outros, eles dividem em grupo. Então, eu não sei. Eu ainda estou na expectativa aqui, igual a você. Mas, depois a gente vai saber, assim, eu acredito. Assim, eu acho que deve ser divisão, né? De grupo, sorteio, alguma coisa. Mas vamos ver o que ele vai trazer aí pra gente. Mila, pra finalizar, quem é a sua maior inspiração na música sertaneja? Ai, gente, olha, pra eu falar assim, vou me inspirar só em uma pessoa. É difícil, mas, assim, a Marília Mendonça, ela fez um diferencial muito grande. Então, ela me toca muito as músicas dela, o jeito dela, tudo que ela deixou de legado. É impossível a gente não colocar a Marília como uma das grandes cantoras e que ela faz parte, né? Da minha vida e dessa escolha. Mas eu gosto muito da Mari Maraís, eu sou muito fã também. E o trabalho da Sula Miranda, da Roberta Miranda, das antigas, assim, também, né? Sou muito fã. E é isso, gente. Mas eu me inspiro também na Marília, né? Marília Mendonça, a nossa estrelinha. Pra finalizar essa entrevista com chave de ouro, dá uma palinha aí pra gente. Foi bom você falar nisso, que eu vou estar no Esponês, né? Segunda-feira, fazendo show dia 21, às 21 horas e 30. E vamos sim, vou fazer uma música lá no pedacinho do Blitz e a Caíra, que é meu novo lançamento. Que é a música minha, da Daylara. Alguns outros parceiros, Christian, Márcia, Kelly, Henrique Batista também tá nessa, Luciano, Coutinho. Foram nove compositores que fazem essa música, viu, gente? Depois das bebidas, iai, iai, replites é caída, iai, iai, e eu só me furo de vacilo. Depois das bebidas, iai, replites é caída, iai, iai, replites é caída, iai, iai, e se for beber, não, alô, amor, me fala onde cê tá que eu vou.